Vai, Bibiano! Vai, Bibiano! Vamos lá! Ele vai buscar! Pusca, porra! Vamos lá! Vamos lá, tá parado de novo, pessoal! Ei! Mas não, mas não, mas não! Que lindo, mas não é final! Ai, meu Deus! Me dá só sua paciência! Não precisa te parar! Ai, meu Deus! Me alagina a ti! Que me faz eu passear! Me olhar a seu dar! Você é claro que é pago, mano? Oh